Uma especialista em unhas usa do talento artístico com pintura para fazer alongamento de unhas. E você sabe que ela, na verdade, está se dando muito bem com essa história. E isso é o que nós vamos conferir agora. Quando tinha 14 anos de idade, a Kézia começou a trabalhar como manicure. Quando percebeu a tendência das nail arts, arte feitas nas unhas, investiu neste segmento. Eu comecei na área de nail design mesmo, foi porque antes eu trabalhava como operadora de caixa. E aí engravidei no trabalho. E aí eu tive que sair do trabalho por conta da gravidez do meu filho. Meu filho não tinha com quem ficasse ele. E aí foi quando eu decidi, como eu já era manicure, eu decidi inovar, melhorar, acrescentar outras técnicas na minha área. E realmente investi. Ter uma profissão mesmo, como ser uma profissional mesmo, certificada. E fui atrás de cursos fora. Viajei para Rio de Janeiro, fiz curso em Fortaleza. Saí mesmo, procurando conhecimento. E aí foi quando realmente eu acrescentei na minha vida e coloquei como algo mesmo profissional. E hoje, graças a Deus, é uma área na qual eu me sinto muito realizada. Sou muito feliz em trabalhar nessa área. E não tenho dúvidas que é isso que eu quero para a vida toda. Hoje a Kézia é especialista em alongamento de unhas. Fez vários cursos, especializou-se e hoje tem um pequeno estúdio na zona leste de Teresina. Na verdade, existia, só que não era tão conhecido. Na época, as mulheres conheciam mais a postiça. Não era uma coisa assim tão... Usavam mais as mulheres ricas, bem-sucedidas e tudo mais. A gente não tinha muito contato. A prática de decoração das unhas existe há mais de 5 mil anos e é atribuída aos indianos que embelezavam as unhas com rena. Avançamos para 1932, quando a empresa francesa Revlon lançou o primeiro esmalte. E para os dias de hoje, quando as unhas ganharam novas técnicas e que são verdadeiras artes. Unhas de gradez, unhas com brilho, glitter, gráfica, listradas... A nail art é uma maneira criativa de pintar, decorar e embelezar as unhas. As técnicas são as mais variadas. As técnicas de alongamento de unha têm várias modalidades. Existe hoje em dia o alongamento em fibra de vidro, que é conhecido como um dos alongamentos bem resistentes, um dos mais resistentes que temos, assim como o acrílico, que é conhecido como alongamento em porcelana, como muitas pessoas conhecem. Existe também o alongamento em gel, que ele é um dos mais conhecidos, assim como a acrigel. São várias técnicas mesmo. Você acredita que estas fibras de vidro se transformam em lindas unhas que vão receber cores e formatos? O processo é longo, dura cerca de duas a três horas para finalizar. A Kézia vai mostrar o estilo de decoração chamado Francesinha Reverso. O formato vai ser o tradicional quadrado. Inicialmente, com uma broca, que são utensílios usados para fazer acabamento nas unhas, são retirados a oleosidade. Vários produtos são usados. Higienizador para secar unha, desidratador, prime, gel para proteção. As fibras de vidro são aplicadas com este gel base. A cabine é usada para secar os produtos. Aplicada a fibra, o próximo passo é a aderência. Feita a curvatura, a unha está pronta. Impressionantemente dura. Mais um utensílio para fazer a curvatura da unha, já dura, e em seguida é feito o acabamento, que é a assinatura da designer de unhas. Um mimo de cero hidratante para aliviar o calor da cabine e, finalizado, a unha alongada. A Kézia diz que as mulheres terezinenses gostam de fazer estas artes nas unhas. Aderiram à tendência. Não tem nem explicação. Se torna-se até viciante, porque é muita praticidade, né? Para a mulher, hoje em dia, a área de alongamento, ela nos proporciona realmente isso, né? Diferenciamento e praticidade. A nossa modelo Ellen é um exemplo. Sempre está com as unhas chamando a atenção. 15 em 15 dias, quando é para fazer a manutenção, eu vou direitinho. Eu faço tudo bem, porque eu gosto, eu adoro. Eu boto sempre bem decorado. Bastante glitter. Tchau, tchau.